Pô, sai daí, sai daí. Ó, tem pra ir, né? Eu fico muito, meu. Não, mas tem a calma. Não, mas tem a calma. Você tá sozinha? Graças a Deus, dá com Deus. Meu Deus do céu, velho. Alguém tem água aí pra ela? Vamos usar rápido. Vai, sai daí, você. Sai daí, velho.